E na tarde de ontem, Marcos Couto esteve no local do acidente. Marcos Couto entrevistou o condutor do veículo envolvido. Vamos acompanhar? Atenção Marcos, balança, balança aí. Como foi esse acidente? Eu avancei o sinal. O senhor confessa que avanceu o sinal, né? O senhor vinha correndo? Vinha, vinha correndo. Em quanto, mais ou menos? Uns 80. 80. O senhor confessa que avanceu o sinal? Foi, foi, eu avancei o sinal. A vida da manhã, eu sou culpado. Eu nunca pensei que isso fosse acontecer comigo, eu nunca pensei. Eu assisto jornal todo dia de manhã antes de sair do meu negócio. E eu vejo acidente, acidente, desmai acidente. E eu falando assim comigo mesmo. Isso aí nunca vai acontecer comigo. Aí é onde a pessoa acendeu. O senhor tinha saído de onde? Eu tinha deixado um amigo meu na casa dele. Onde? Na casa do Lamarck. E vindo embora. Estava indo para onde? Para a minha casa, Santa Maria. Santa Maria. Aí vinha o semáforo. Foi, eu vinha de lá para cá, né? Aí parece que o semáforo estava amarelo. Parece não. Não sei, eu ceguei. Eu passei direto. Eu passei direto. Só sei isso, eu passei direto. Você viu aí? Eu ceguei. Eu ceguei, eu ceguei. Eu passei direto e não percebi. Eu sou motorista desde os 18 anos. Você, que nos assiste, provavelmente seja também motorista há muito tempo. Eu vou confessar para você. Já aconteceu isso comigo. Já aconteceu com você? É, e de repente você atravessa o sinal. Eu já atravessei. O sinal amarelo, bom, verde, óbvio, né? O sinal amarelo de atenção, você pode atravessá-lo, né? Exatamente no tempo do sinal amarelo. Quando ele vai para o vermelho, obviamente que você não pode atravessar. O que acontece? Entre o amarelo e o vermelho, eu já perdi o timing. Muitas e muitas vezes. Recentemente, inclusive. Mas, infelizmente, naquele momento, a Rivanilde está atravessando o sinal. E o que é muito importante você notar, ele está completamente desesperado. Ele não sabe o que dizer. Ele vai carregar, lamentavelmente, pela vida todinha, esse sentimento que talvez seja o pior sentimento que um ser humano carrega, que chama-se culpa. O sentimento da culpa corrói qualquer ser humano. Não queira experimentar. Exatamente. Já foi decretada, inclusive, a prisão dele. Eu nunca vivi uma situação feita essa. Eu não posso dizer para você. Porque eu, graças a Deus, por enquanto, e graças a Deus, não carrego nenhuma culpa, principalmente numa situação tão delicada feita essa. Imagina, a pessoa perde a própria vida até por um lapso teu, entende? Não houve. É completamente diferente. Não houve a intenção do ato. Mas o ato acabou acontecendo e, transcorrendo o ato, no desenvolvimento, no transcorrer do ato, acontece a tragédia. Mais uma vez, nós lamentamos profundamente uma moça linda aos 39 anos. E atenção, e atenção aqui. Então, ele esteve prestando esclarecimento. Só, também, acertando aqui a nossa informação, o motorista, o condutor, prestou esclarecimento. E vamos entender o que vai acontecer a partir de agora.